Doutora boa tarde tudo bem? Boa tarde tudo bem e você? Tudo bem graças a Deus. Continuando as nossas dicas né do animalzinho hoje doutora nós vamos falar sobre? Nós vamos falar da espera né da adoção ou da vinda de um cão ou um gato para dentro da nossa casa muitas pessoas elas ficam como se tivesse grávidas né daquele bebê isso é uma coisa muito legal porque nem todas as pessoas têm essa consciência né tem gente que adota ou compra um cão ou um gato e acha que ele é como se fosse um brinquedo ou talvez um animal de pelúcia e na verdade não é nada disso às vezes as pessoas acham que que é um exagero das pessoas se programarem né esperar tanto aquilo ficar ansiosos com a chegada desse novo cão desse novo gato e não é eu acho que as pessoas estão certas em agir dessa maneira em se programarem para receber esse novo pet né hoje em dia a gente sabe que muitos casais não tem filhos preferem não ter ou esperam um pouco mais de tempo para para ter um filho humano né e eles acabam adquirindo um cão ou um gato e tratando eles como um filho e não é invertendo valores né porque um cão e um gato eles são animais um bebê humano é um bebê humano né mas precisa do mesmo cuidado como se fosse uma criança né ele precisa de tempo ele precisa de cuidados médicos ele precisa de carinho precisa de amor então é uma coisa muito bacana as pessoas que querem adotar ou até mesmo comprar um cão né um gato elas precisam se programar para que quando ele chegar esteja tudo em ordem né e que ao invés de você ter problemas você tenha felicidades começando por por a opinião como se diz todo mundo de comum acordo né dentro da casa a se sou eu meu marido ou eu minha mãe enfim a gente tem que estudar né ver se todo mundo está em comum acordo ali se quer realmente ter esse animalzinho dentro de casa a gente tem que ver o nosso tempo disponível para cuidar desses animais também não adianta nada a gente não ter tempo sair de manhã e só chegar no final do dia né e quem que vai cuidar desse animalzinho quando ele for bebê quando ele for adulto ele se adapta mas quando ele for bebê ele requer um pouco mais de cuidados né e além de tudo a parte financeira também porque ele exige cuidados veterinários é essenciais como a vacinação a vermifugação a castração boa alimentação porque se você for comprar ou adotar um cão e não tiver esses mínimos cuidados você vai ter mais dor de cabeça do que alegria então é muito importante essa consciência né de além do tempo do amor do carinho é ter ali uma reserva financeira porque às vezes mesmo você vacinando também esse cão e esse gato é pode acontecer algum acidente ele pode ficar doente por algum motivo e você vai ter que ir até o veterinário né cuidar dele e lembrar de uma coisa muito importante que as pessoas não têm essa ciência também ou às vezes acaba adotando ali no momento da emoção né é sem pensar muito ou até mesmo comprar um cão mas eles vivem numa média de de 13 a 15 anos pelo menos então são 13 15 anos que você vai ter que estar disposto ali cuidando dele porque não adianta nada quando é bebezinho é uma belezinha todo mundo gosta é lindo né quando vai ficando velhinho é que como nós né ele começa a ter problemas de saúde ele precisa ir ao veterinário com uma maior frequência né prevenindo algumas doenças ou até mesmo tratando elas né então é essa consciência que as pessoas precisam ter né que quando for adotar ou comprar um cão a gente tem responsabilidades como se ele fosse um ser humano é um ser vivo que sente dor sente fome tem necessidades então a gente precisa se programar muito bem né ter essa consciência essa consciência essa responsabilidade porque eles precisam de cuidados de tempo e e talvez é muitas pessoas acabam agindo na emoção e acabam abandonando esses animais ou maltratando esses animais e uma o maus tratos não é bater ferir só né é negando socorro é é cuidando de forma adequada então essa consciência é muito importante eu vejo que muitas pessoas às vezes na primeira oportunidade que tem esse cão fica doente esse gato fica doente larga a mão ou quer adotar ou quer pôr para adoção enfim dar embora ou abandona e é verdade né doutora enquanto a doutora estava falando estava aqui pensando porque tem que existir também a gravidez do animal né simplesmente falar assim né como a doutora disse aí eu pego hoje amanhã não deu certo tchau né e tem a ver também por exemplo um casal de idoso eles têm que também se preocupar ah eu vou pegar um bebê quanto tempo eu vou viver quanto tempo é importante isso é importantíssimo é importante assim é principalmente um casal de idoso lógico a escolha adequada do do pet né do gato ou até mesmo da raça do cão ou se for um vira lata que ele seja um cão mais menos agitado né e ter pessoas que se Deus livre uma dessas pessoas faltarem ou as duas pessoas faltarem alguém que cuide se responsabilize que tem o mesmo amor né os mesmos cuidados então é importante sim porque é como eu disse isso é uma média de 13 a 15 anos que eles vivem e outra coisa que eu acho interessante né às vezes uma família fala assim ah eu quero adotar um vamos colocar assim um pitbull um cachorro de porte grande mas não tem quintal não tem nada eu acredito que tem que também de pensar no espaço físico certeza de acordo com uma raça que você quer né ou até mesmo que ele não tenha raça mas seja um cão de porte grande ele exige mais espaço né porque ele precisa gastar energia e se ele não gasta energia ele vai acabar destruindo sua casa você vai começar a ficar nervoso vai ter problemas financeiros porque tem que arrumar as coisas e às vezes você também não tem o tempo disponível para estar gastando a energia dele ali até tem mas talvez não o suficiente né principalmente quando ele é filhote eles gastam muita energia então se ele não tem aonde descontar isso ele acaba descontando as coisas da casa e aí você acaba tendo problema então precisa de um espaço grande para portas maiores né e se não tem você precisa gastar essa energia de alguma maneira que no caso seria passeando brincando colocando na creche tá que hoje existe existe creche para cão e gastando essa energia de alguma maneira aí você vai ter que analisar a situação sua então fica a dica aí para você né dica de animalzinho antes de pensar em adotar né em pegar um animal procura ver tudo tem que ser consenso com a família né porque não é um brinquedo que nem a doutora disse não que hoje você tem amanhã você não quer mais você joga fora não não tem como né doutora pelo jeito atendendo muito né trabalhando muito aqui na pet lane graças a deus muito trabalho e deus abençoando sempre pra gente fazer o nosso melhor E aí